Olá amigos, Júlio Descobri, Fred Naves falando, hoje diretamente aqui no festival Food Truck, para os famosos carrinhos de rua que servem fast food. Lá dentro está com muito barulho, então eu vou fazer umas imagens e vocês aproveitem aí o festival. O que é isso? O que é isso?